Esse salgado é simples, fácil e delicioso. Vem comigo aprender! Você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 2 colheres de sopa de açúcar, 30 ml de óleo, 150 ml de água, 5 gramas de fermento biológico seco, e 1 colher de chá de sal. Comece colocando os ingredientes líquidos, a água, o óleo, em seguida a farinha, o açúcar, o sal, e o fermento. Agora misture tudo muito bem, até a massa ficar nesse ponto. Não gruda na mão. Sove a massa por uns 5 minutos. Depois de ter sovado bem, coloque um pouco de farinha sobre a mesa, e com o auxílio de um rolo ou garrafa, abra a massa. E vai ficar assim, nessa espessura. E para o recheio, você vai precisar de 100 gramas de muçarela, 100 gramas de presunto, e 5 salsichas. Comece abrindo a salsicha ao meio. Coloque sobre a massa, deixando um dedo de espaço. Em seguida, passe maionese a gosto, a muçarela, e o presunto. Agora, corte a massa, entre o espaço de uma salsicha e outra. Pegue a beirada da massa, coloque sobre o recheio, e enrole por duas vezes. Retire o excesso de massa. E para fechar, dê um leve beliscões na massa. Olhe só como que eu faço. Depois de todos enrolados, passe para uma forma untada com óleo, e pincele uma gema de ovo. Para decorar, coloque uma pitada de orégano. Leve para assar no forno pré-aquecido, a 180 graus, por uns 30 minutos. E já está pronto, esse salgado delicioso. É super simples e fácil, e dá para você fazer, para vender. Espero que tenha gostado, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.